Mais 36 atletas de modalidades que fazem parte dos programas de Jogos Olímpicos e Paralímpicos foram contemplados com bolsas do programa Bolsa Atleta, coordenado pelo Ministério do Esporte. A relação dos nomes dos beneficiários foi publicada na edição desta sexta-feira do Diário Oficial da União. O programa atende a atletas de alto rendimento que obtiveram bons resultados em competições nacionais e internacionais. O benefício é pago por 12 meses, com valores que variam de R$ 370 a R$ 3.100 mensais, conforme a categoria de cada atleta. Os recursos devem garantir a dedicação exclusiva dos desportistas aos treinamentos e às competições. A concessão do benefício independe da condição social do candidato e também não há necessidade da intermediação de outras pessoas. Os valores são repassados à conta do atleta na Caixa Econômica Federal. De Brasília, Daniela Almeida.